Senhoras e senhores, hoje vamos para um vídeo mega especial que eu prometi para vocês. Vamos falar sobre todo o processo de monetização de um canal e como funciona após você atingir os requisitos mínimos do YouTube e ir abrindo assim a aba de monetização. Fica comigo nesse vídeo e solta a vinheta! Antes de iniciar esse vídeo, pessoal, gostaria de informar vocês que o nosso canal já está habilitado a aba Seja Membro. O que significa isso? É uma forma de você contribuir com o canal mensalmente. Então você, na abinha aqui embaixo do vídeo, do lado do botão inscreva-se, tem a opção Seja Membro. Eu coloquei cinco opções ali, cinco valores, a partir de R$ 1,99, aonde você vai poder contribuir ao canal. Quais são os benefícios com isso? Cara, sinceramente, é só a alegria em ajudar. Fala, não me diga! Porque de momento eu não tenho ainda muito tempo, nem noção do que vocês gostariam que eu fizesse. Então ali você consegue ter uma tag diferenciada durante live, que é algo que eu quero trabalhar em breve no canal. E também GIF, enfim, algumas coisinhas a mais ali. Todos são iguais, então vai do seu coração aí, o que Deus tocar no seu coração que você queira ajudar o canal, é só clicar aí na aba Seja Membro e você vai fazer parte da história deste canal. Eu tenho certeza e eu ficarei imensamente grato a cada um de vocês que se tornarem membro. Pessoal, então vamos aqui para a nossa tela. Vocês estão vendo aqui que está mais ou menos a tela que todos que têm canais conseguem ver. Que a abinha especial aqui, que você não vê a hora de atingir esse objetivo aqui que vocês estão vendo. Que é ter mais de mil inscritos e ter mais de quatro mil horas assistidas. Esses são os requisitos mínimos para você atingir a monetização no seu canal. Então, o que acontece após você atingir isso? Vamos lá! Eu fiz um vídeo, pessoal, quando eu atingi, para mostrar o processo para vocês. Então aqui, vou adiantar, atingiu ali os requisitos, você clicou em inscreva-se e vai abrir essa tela. Essa tela eu já vou adiantar tudo para vocês, como funciona. Eu não vou dar segmento ao vídeo aqui porque ficou muito sem nexo. Eu fiquei muito perdido na hora aqui, ficou muito longo, ó. São 11 minutos e tipo, perdidão. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Então o que acontece, pessoal? Você vai primeiro aqui na etapa 1, clicar em iniciar. Você vai ler todo o regulamento de como funciona a monetização no YouTube. Dá uma lida lá, se você tiver interesse. Se você estiver na fissura, tentar agilizar algum tempo aí. Clica lá em concluir e, enfim, assinar. Que já vai dar isso aqui como primeira etapa verificada. Quer ver? Está aqui, os termos. Cliquei em atualizar lá. Concluído, tá? Agora, presta muita atenção, mano. Presta muita atenção nessa etapa 2. Que ela é a mais importante. Que é o meio ao qual você vai receber o seu pagamento do YouTube. E eu me bati demais, mano. Eu perdi, sem brincadeira, acho que 3 ou 4 dias de monetização por conta dessa abinha. What? Por quê? Há um tempo atrás, acho que um ano mais ou menos. Eu criei um canal e tentei a sorte lá. Lancei uns conteúdos. Mas, tipo, abri mão. Eu criei uma conta do Google AdSense. Naquela época. E eu não me lembrava. Então estava meu nome, meu endereço. Tudo certinho lá. CPF e tudo mais. E, mano, não lembrava. Na hora de clicar aqui em iniciar. Você vai criar uma conta. Ou vai logar com a sua existente. Então eu ia lá em criar. A primeira tentativa foi 8 horas. Já deu cancelada. Falando que eu tinha uma conta. Falei, caramba. E aparecia o e-mail dessa conta. Mas o tonto aqui não se ligou. Então eu fui lá com a outra conta que eu tinha. E depois de 8 horas, negado também. Eu falei, mano, não é possível, mano. Tentei de teimoso, mano. Com a primeira conta que já tinha negado. E aí demorou 24 horas, mano. E aí deu negado. Depois, eu sei que... Acho que chegou o final de semana e tal. Na segunda-feira, eu coloquei o e-mail. Lembrei da senha lá daquele e-mail que tava aparecendo pra mim. Que já tinha uma conta naquele e-mail com o meu nome. E aí coloquei. Cara, eu sei que foi acho que nem 2 horas, mano. Uma hora, não sei. Alguma coisa assim. Ativou aqui. Deu o concluído. E aí já foi pra análise do canal. Que também foi muito rápido, mano. Aqui aparece, ó. Tipo, semanas aqui. Tem gente que fica nessa análise do canal aqui por muito tempo. Por quê? Eu dei uma olhada nisso. É muito canal que tem trilhões de vídeos. É muito tempo já que não alcançou a monetização e de repente alcançou. Então tem trilhões de vídeos pra analisar. Meu canal aqui, quando monetizou, tinha, sei lá, uns 30 vídeos, mais ou menos. Então, tipo, nem... Aliás, com apenas um vídeo com restrição ali de direitos autorais. Que foi o meu quinto vídeo, se eu não me engano. Que é onde eu provo alimentos enlatados com meus parceiros. E nesse vídeo eu não tinha muita noção ainda de edição. Não tava com o meu PC Gamer. Que, inclusive, é o vídeo anterior à aquisição do PC Gamer. Então eu coloquei lá e nem me liguei, tá ligado? Depois de, tipo, uns 6 vídeos depois que eu vi que tava estranho ali uma informação ali. E aí eu fui pra cima ali entender o que aconteceu. E aí, a partir de então, eu nunca mais coloquei direitos autorais ali, música, né? No caso. Então toma muito cuidado, cara. Se você tem algum vídeo no seu canal que tem restrição de direitos autorais. Que tem palavrão. Essas coisas do tipo, mano. Então o YouTube pega muito pesado e faz uma análise muito minuciosa a respeito disso. Então toma cuidado com esses vídeos. Antes de clicar aqui nessa análise, você já vai lá e exclui, mano. Se não fizer diferença ali nas suas horas, tá? Se você tiver as 4 mil horas contando com esse vídeo. Tipo, é vídeo recente e tudo mais. Mano, vai assim mesmo. Agora se é vídeo de 2 anos, 1 ano e meio atrás. E tem lá, mano. Essas horas desse vídeo nem contam mais. Então, mano. Na minha dica, na minha concepção. Exclui, velho. Exclui que vai te agilizar nesse processo aqui de análise do canal. Porque eu vi em muitos vídeos, buscando entender essa análise, como é que funciona e tudo mais, nos comentários. Gente com 9 meses, mano. 9 meses analisando o canal. Isso aí você pode pesquisar, mano. Vídeos que falam sobre esse assunto. E você vai descer aí nos comentários que você vai observar que é verdade. Então, feito isso, analisou, pá. Ativou a monetização. Mas, eu gostaria de propor algo pra vocês. Um desafio nesse vídeo, tá? Eu quero propor uma meta, mano. Absurda. Absurda. De mil. Mil likes, mano. Mil likes. E eu vou fornecer pra vocês um método de graça. Só com os mil likes, mano. De graça você vai conseguir. Tanto as horas. Muitas horas. Porque, ó, eu comecei esse método aqui, ó, dia 22 de junho, mano. Dia 21 de junho, ó, minha média de horas alcançadas por dia, de forma natural, eram essas, ó. De 20 a 30, mano. E aí eu descobri um método que eu utilizei. E, ó, de 18 horas, mano, assistidas em um dia, dia 21, foi pra 59. Aí depois deu uma caída de 21, porque eu não fiz mais. E aí eu vi que deu essa diferença. Pô, num dia eu fiz e deu tanto, e no outro dia deu tanto. E tava muito próximo ali os mil inscritos das horas. Então eu falei, não, eu vou dar uma acelerada aqui. Então, ó, dois dias depois, 39 horas, 31. Aí dei uma acalmada no final de semana, que no final de semana eu não fico no PC, fico mais com a minha família. E aí segunda, pá, 30, 48 horas aqui, ó. No dia 30 de junho. E olha os inscritos. Eu tava lá nessa média, ó, igual muito canal, cara. Ganha 7, perde 3. Ganha 5, perde 2. E 1, e tal. Ó, isso em junho, tá, galera? Foi no final de junho, 29 de junho, que monetizou meu canal. E aí eu descobri um método, mano, que você não vai gastar 1 real com isso. É verdadeiro, tá? Você talvez não tenha inscritos que vão aí te acompanhar 100%. Mas são perfis reais, tá, galera? São perfis reais, eu te garanto isso. E de quebra, como meu nicho é de game, né? De unboxing, de relacionados a tecnologia, PC, setup e tudo mais. Eu consegui, sim, reverter muitos inscritos pra se tornarem seguidores do canal. Beleza? Então, ó, no dia 10, mano, eu comecei essa técnica. De 5 ali, ó, média 3, 7. Foi pra 30 e depois, ó, 18, 28, 10. Final de semana, igual eu falo pra vocês, ó. Deu uma parada, mas mesmo assim continuou. 30, 21, 53, mano. Inscritos. Foi um pico muito alto aqui, ó. 46, sexta, 28. Sábado, voltou ao natural, porque eu não trabalho. Domingo, acho que nesse domingo eu dei uma pegada forte nisso aí. Ó, 1, 21 e tudo mais, ó. E aí em diante foi, ó, mantendo, ó. Aí aqui, dia normal. Depois que eu atingi mil inscritos, mano, eu não fiz mais. Não fiz mais isso, porque eu falei, não, eu só quero monetizar o canal logo, mano, pra mim começar a arrecadar meus centavos diários aí, centos diários. E boa, mano. Porque eu acredito que não é esse o caminho. Eu podia muito bem ter continuado, mano. Hoje eu podia estar com mais de 2 mil inscritos. Mas não, mano. Depois que eu atingi mil, velho. Aí, ó, 1.222 atualmente. Hoje, na dia de gravação desse vídeo, dia 8 de agosto. Então, pessoal, se vocês atingirem, me ajudarem a atingir mil likes nesse vídeo, mano, eu vou passar pra vocês esses métodos muito em breve aí no canal, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Aqui a gente tá na nossa tela dos vídeos, tá? Ó, todos estão com a monetização ativada. Nenhuma restrição, tudo público. Vou mostrar pra vocês o que muda depois que você ativou a monetização. Vai aparecer agora, ó, essa barra aqui, ó. De monetização ativada ou se eu quiser desativar. Quem vai desativar, tá ligado? Não sei. Então, vamos pegar um vídeo existente já. Vamos pegar esse vídeo aqui do headset. Right? Você clica aqui. Na hora que você upar esse vídeo, vai estar a segunda partezinha ali, antes dos cards ali e tudo mais, da tela final, vai aparecer uma aba com isso aqui. E aqui você vai ativar as monetizações, ó. No meu caso, como não tem restrição nenhuma, é um vídeo que ultrapassa oito minutos, que agora, final de julho, mudou. Você não precisa ter dez minutos de vídeo pra você ativar os anúncios no meio do vídeo. Antigamente era assim. Se você tivesse nove minutos, seu vídeo ia ter uma monetização, ia ter um anúncio vinculado no início, quando a pessoa clica, e quando termina o vídeo, tá? Aí, a partir de dez minutos, tem vídeos, tem anúncios no meio, que você gerencia aqui. Mas a política mudou agora, finalzinho de julho, e até oito minutos. A partir de oito minutos, se o seu vídeo tiver oito minutos e em diante, você já tem isso. Então, aqui, ó, eu coloco geralmente, pra vídeos de até quinze minutos, um anúncio no meio. E pra vídeo acima de quinze minutos, eu coloco dois anúncios, tá? Então, aqui, você seleciona o momento exato, ó. Você, se eu quiser clicar aqui, e eu venho aqui, ó, intervalo de anúncio. Então, você seleciona e tudo mais. Mas tem vídeo que eu coloco aqui, ó, posicionar automaticamente. Eu deixo ali um tempo o vídeo, e depois eu vou rever pra analisar se o YouTube, a inteligência do YouTube, colocou o anúncio num período bom ali do vídeo. Geralmente, quando você vai abrir uma caixa, ou quando vai acontecer alguma coisa muito boa no seu vídeo, você coloca ali o anúncio, porque você sabe que a pessoa vai permanecer no vídeo. Ela vai esperar ali o tempo do anúncio pra pular e tudo mais, mas ela vai permanecer no vídeo. Tem muito anúncio que você coloca em lugar errado, que faz com que a pessoa, ah, tem muito anúncio aqui, eu vou sair do vídeo e nem concluir de assistir. Então, mais uma dica aí pra vocês. Bom, pessoal, e agora, gostaria de, antes de mostrar pra vocês os meus ganhos de julho, que foi o primeiro mês aí de monetização do canal, um mês completo. Antes de a gente iniciar e mostrar pra vocês quais são os cinco vídeos que mais me deram dinheiro no mês de julho, eu quero pedir pra você deixar um like, né, metralhe o like aí, e se inscreve, cara, se você não for inscrito, porque muito em breve eu vou fazer o vídeo do nosso primeiro pagamento, beleza? Então, pessoal, se inscreve, deixa o like, compartilha com o seu amigo aí, que também é youtuber, ou se você conhece alguém que tem um canal aí e você quer dar uma força, um incentivo pro cara, manda esse vídeo pra ele, beleza? E vamos pra cima. Então, a partir de agora, eu vou mostrar pra vocês qual foi o meu ganho, o meu CPM e tudo mais até o momento. Estamos aqui na tela, ó, mês de julho, de 1 a 31 de julho, e eu arrecadei nesse mês 69,61 centavos. Meu CPM foi em 7,08 reais. Então, aqui estão, vocês conseguem ver os vídeos, ó, quanto que eu ganhei por dia, ó. Essa é a média, galera. Ó, dia muito bom, quase 4 reais. O dólar tá 5,40 mais ou menos, tipo, tá 0,40 cento, 0,50, acho que meu recorde foi 0,70 e alguma coisa. Não cheguei a ganhar um dólar ainda durante um dia, tá? Então, o CPM, ó, ele varia, galera. Cada dia é 1. Então, ó, 5,60, ó, 12, foi o meu maior CPM até agora. Ele tira uma média disso aqui, mas essa média é calculada de acordo com a somatória do CPM de cada vídeo. Então, cada vídeo desse aqui tem um CPM, ó. Os vídeos mais rentáveis do meu canal em julho, foi o que eu mais ganhei, são aqui, ó, a webcam, 18,83 centavos, o meu PC Gamer, 18,86, o headset, Knapp, KP491937, o trocafone aqui, o meu Samsung S7, deu R$6,19, e o PC Gamer da Pichal, review de 4 meses, deu R$2,20. Então, você imagine, eu tô com mais de 50 vídeos no canal. Os 5 primeiros, o quinto, tem R$2,20 de ganho. O resto, galera, é R$1,00 pra baixo, mano. Tem vídeo que até agora não ganhei nada, mano. Por quê? Ele teve views lá durante aquele processo de 4 mil horas, tá? Depois que você monetizou, mano, você não ganha nada por aqueles views. Você simplesmente fez aquilo de graça e fez com que aquilo te habilidasse a ganhar, tá? Então, você não ganhou nada. Esquece isso. Meu vídeo aqui do PC de unboxing, o unboxing do meu PC Gamer, tem mais de 52 mil visualizações. Eu ganhei dele apenas, ó, quase 4 mil. Apesar de que é mais de 4 mil, porque a gente já tá em agosto aí, tá? Aqui só tá calculando em julho. Então, ó, o CPM de cada vídeo, tem aqui, ó, CPM baseado em exibição. A média é 7,8, foi agora em julho. Mas, ó, a webcam é 6 minutos, é, 6 reais, porque ela não tem anúncio no meio do vídeo. Então, muito por conta disso. Senão, seria um pouquinho mais alto aí o ganho. E a média, ó, 7, 7,40, 8,94, ó. O trocafone tá me dando bom, mano. Mas, mano, tem um vídeo do Valorant que o CPM dele, mano, é 0,33 centavos, mano. Centavos. Então, pessoal, o que eu aconselho você que tá iniciando um canal ou que deseja iniciar um canal, mano? Eu, quando criei esse canal, eu tinha a minha meta de concluir a monetização só no final do ano. Então, você imagina quantos vídeos eu ia soltar de graça, mano, tá ligado? Mas, aconteceu um pouquinho antes, então, mano, eu tô me motivando por conta disso. Passou julho e eu vi meu ganho, 70 reais, vamos arredondar. 70 reais eu ganhei. Foram 20 vídeos por 70 reais. Se você for perguntar aí pra alguém, algum editor de vídeo, quanto ele cobra pra editar um vídeo, vai ser mais de 100 reais, tá? Com toda certeza absoluta, se for um editor aí que já manja um pouco. Então, se você for pagar alguém, mano, e você tiver a mesma média de views aí que eu tô tendo, minha média de views em julho foi, ó, 19.511 visualizações. E não é monetizada todas. Então, não é atrativo de início, tá? De início, mano, é cavar na rocha, tá ligado? É cavar na rocha. Você tem que estar muito ciente disso. Só que, se você tem um sonho, mano, você tem que perseverar, cara. Você tem que acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, mano, acabou. Então, mano, vai pra cima, continua com seus vídeos. Se você falou que vai postar toda quarta, posta toda quarta, independente do que seja, se vira pra arranjar conteúdo e posta toda quarta. Eu decidi ampliar pra quatro vídeos por semana. E meu irmão, eu tô, ó, indo dormir duas, três, teve dia que eu fui dormir quatro horas da manhã pra acordar às sete e ir trabalhar, tá ligado? Me arrumar e ir trabalhar. O maluco é brabo. Então, mano, se for olhar bem, se eu trabalhasse com duas edições, eu já recusei um monte de trabalho aí de edição de imagem, edição de vídeo. Se eu fosse aceitar um trampo, às vezes eu já tinha ganhado em, tipo, em seis horas de serviço, que seja, com edição de imagens, eu já tinha ganhado o que eu ganhei num mês editando 20 capas e editando 20 vídeos. É algo que é muito puxado, mas eu acredito que é uma engrenagem que se você for trabalhando, se você for sempre certinho fazendo a sua parte ali, Deus vai te honrar primeiramente, tá? E, mano, vai dar certo. Uma hora vai chegar ali, você vai conseguir fazer seu canal girar. Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer o canal girar com a ajuda de vocês. O que me deixou muito animado, mano, agora, em agosto, início de agosto, foi ter chego aqui, ó, a minha cartinha do Google AdSense, galera. Fiquei muito feliz. E essa cartinha chega quando você atingir aqui, na sua receita, 10 dólares. Então, 69 reais aí vai dar pouco mais, vai dar uns 12, quase 12 dólares. Até mais, acho que até um pouquinho mais. Então, pessoal, isso me animou bastante. Não é uma placa de 100 mil inscritos. Não é algo, ó, tá ligado? Porque pra você sacar, você tem que ter 100 dólares em conta. Mas, mano, eu planejava monetizar meu canal só no final do ano. E eu tô na, aí, ó, em agosto, mano. E a gente já tem a nossa cartinha. Então, tenho certeza de que Deus vai honrar aí todo o meu esforço. O intuito desse canal sempre será a aquisição da minha casa. O dia que eu conseguir comprar a minha casa, mano, e eu tiver com esse canal, vai ser pra pagar a casa. E se algum dia eu tiver com o canal ainda bombando aí, vocês estando junto comigo e tudo mais, não sei o que eu vou fazer ainda depois que eu conseguir quitar uma casa, tá ligado? Mas a intenção é conseguir girar com que todo mês meu canal retorne o valor da parcela da nossa futura casa que eu nem planejo comprar tão cedo. Minha meta pra comprar é, sei lá, daqui dois anos ainda. Então, foi pra isso que eu criei o canal. Pra juntar o meu sonho, algo que eu goste, com essa meta de conseguir conquistar a minha casa. Por isso, eu tenho essa motivação de continuar independente dos números, independente do que for. Eu tenho essa meta em vista e eu só vou parar quando eu conquistar. Espero que isso sirva de inspiração pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e, mano, se você quer me ajudar com esse sonho, se torne membro aqui doando o que você quiser que vai me ajudar demais aí pra gente conseguir conquistar a nossa casa. E, mano, finalmente eu dou um quarto pra minha filha porque minha filha tá com dois anos e meio e ela dorme no mesmo quarto que a gente. Nada é fácil nessa vida, então a gente precisa arregaçar nossas mangas aí e correr atrás. Eu te desafio, após esse vídeo, compartilhar e divulgar esse vídeo aí pra quem está sonhando em ser um grande youtuber assim como eu estou sonhando e vamos pra cima. Conte comigo no que precisar, deixa nos comentários aí se você ficou com alguma dúvida e tamo junto, é nóis, um forte abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí